Doutor José Ribama Moraes, doutor, já se passaram três dias de carnaval, né? A gente sabe que algumas ocorrências já foram feitas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, né? Que é a polícia que encaminha essas pessoas pra cá. O que você tem de mais precisão sobre essas ocorrências, né? Se são de relevância ou não, mas o que o senhor tem pra passar pra nós do balanço que já tá sendo feito os três primeiros dias de carnaval? Bem, até agora no terceiro dia de carnaval nós não tivemos nenhuma ocorrência, felizmente, nenhuma ocorrência de maior relevância. Apenas pessoas conduzidas à delegacia por baderna e bebedeira exagerada. Essas pessoas são conduzidas e feito procedimento e elas são liberadas horas depois. E reiterando as pessoas que brinquem bastante, mas respeitam os limites, principalmente com relação à direção. E nós estamos com duas equipes de policiais civis aqui, mais o reforço da Polícia Militar e o pessoal da Guarda Municipal e Segurança. Quer dizer, o nosso carnaval está transcorrendo. Ontem eu estive na praça e está transcorrendo na maior normalidade. É o que eu espero até o dia de amanhã. Doutor, é bom também que as pessoas tenham cuidado com seus veículos, com suas botas, né? Que a gente sabe que esse período do fatalismo tá solto por aí, né? É bom que as pessoas tenham cuidado. A gente vê o caso do rapaz que tá lá fora, que o carro dele foi apedrejado, deixou o carro na porta de casa. E chegou o rapaz e jogou uma pedra no vidro e chegou a quebrar, né? Que as pessoas também tenham esse cuidado com seus bens, né? É, as pessoas são aqueles delinquentes de sempre, que após beberem no carnaval, aí saem pela rua praticando vandalismo. Esse rapaz foi vítima de um crime de dano. A pessoa que cometeu o crime tá aqui na delegacia e nós estamos fazendo o procedimento pra encaminhá-lo ao judiciário. Qual o recado que você deixa pra essas pessoas que tentam tirar a paz dos foliões, aqueles que brincam de forma normal? Qual o recado que a polícia deixa pra essas pessoas que tentam, de certa forma, tirar o sossego daqueles que querem brincar em paz? As pessoas que não vêm pra brincar o carnaval, geralmente vão ser conduzidas à delegacia, vão ficar fechadas aqui com foto e tudo, vai ser feito o procedimento. Se for o caso de prisão em flagrante, eles vão ficar presos à exposição da justiça. Então é bom que cada um tenha a responsabilidade de brincar, de se quiser beber, que beba, mas respeitando os limites da civilidade. Sempre sabendo que o seu direito termina quando começa o do seu vizinho ou da pessoa que está ao seu lado. Então não atrapalhe as pessoas, não cause nenhum dano nem ao patrimônio e nem às pessoas também, porque a polícia está atenta. Nós estamos com a nossa equipe de policiais na rua, a polícia militar está presente lá no local do evento que eu vi. E a polícia civil está também fazendo as suas rondas, estão aqui na delegacia pra fazer os procedimentos. Tudo dentro da normalidade pra que ao final do carnaval nós tenhamos um resultado bem satisfatório, de todo mundo feliz e voltando ao trabalho na condição normal como cidadão que respeita as leis.